Música O vereador Adriano Coletor Tigrão comentou sobre a insatisfação dos servidores municipais com o projeto do plano de carreira apresentado pelo prefeito. E fique bem claro, se o plano de carreira não for justo, esse vereador não votará, não deixará passar. Ele não vai passar. Nós não vamos deixar o servidor pagar o pato. Eu vou defender o servidor que eu sempre defendi. Eu estou desde 2010, perdi meu emprego pelo servidor público, defendendo o servidor público e vou defender nessa casa. Que fique bem claro isso. Eu coloquei um plano de carreira decente e não tiveram a capacidade de mandar o plano de carreira decente ao servidor público. Vou dar dignidade ao povo brasileiro trabalhador, ao servidor, ao coletor, ao gari, ao braçal. Ele terá dentro do plano de carreira dignidade. Nós não queremos esmola. Nós queremos direitos. Conquistas. E é isso que esse vereador vai fazer nessa casa. História como já fiz como coletor. Hoje como vereador vem fazendo. E vou trabalhar e militar pelo servidor público com respeito à categoria.